. Te peguei imbecil! Merda! Nossa! O que você quer que eu faça? Anda. O quê? Anda! Vamos. Preciso que você puxe. Ok. Você está pronto? Um, dois, três! Vai até o cavalo. Não estou vendo ninguém. Vamos lá! Joel? Como estamos? Tudo bem. Tudo bem. Você pode cuidar da janela? Ok. Nossa! Vamos! Mexa-se! Estou te vendo. Merda! Vamos! Tá. Você fica aqui. Eu vou ser mais imbecil. Aqueles que você matou eram meus amigos de escalação. Ei! Sua fatia! Temos que tirar você daqui. Estou bem. Você não está bem, Joel. Agora vamos! Rápido! Não tem ninguém aqui. Rápido! Você está indo bem. Continue assim. Estou indo. Por essa porta dupla. Por essa porta dupla. Nossa, vem. Vem. Você põe em mim. Não. Que bom. Você consegue andar? Sim. Então ande. Droga! Vamos! Lá está a saída. Só mais um pouquinho. Vamos! Ei! Ei! Joel! Atrás de você! O quê? Ele! Vai! A garota de barba, A garota de barba! Atrás de você! Atrás de você! A merda! A merda! A merda! Seu perdinho! Joel! Vamos! Levante! Me abrace! Isso! Vamos! Lembro que quando você se desce, você vai cantar para mim! Vai, genial! Espere aqui, eu vou abrir a porta! Vamos! Muito bem! Mas que troca! A minha mão! Vamos. Pegue um cavalo. Tá. Consegue subir? Vai!